Está vendo? 12 toneladas de espada com curvinha, nós vamos ter que limpar tudinho Sai de Deus que hora que nós vamos sair do gol Vamos pra casa! Que só alegria! Carregou! Vamos embora! Já era! Levanta a mão, pô, olha aí! Aí! Coroa aí! Olha o coroa aí, moleque! Mostra a birruga pra ele! Não sei se vai ficar bacana por causa do sol perto de volta aqui, né? É!